E de cabelo preto, de chapéu e bota Ou do jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, dança porró e tomadré E maravilhosa, ah, ah, ah Unida e cheirosa, ah, ah, ah Oh, boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar E maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa, ah, ah Oh, boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Cadê o brilhinho da minha turma maravilhosa aqui de Recife? Na balança, com originais, chamas é bater Eu disse de cabelo preto, de chapéu e bota Ou do jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, dança porró e tomadré Olha que maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa, ah, ah, ah Oh, boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar E maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa, ah, ah, ah Oh, boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar É pra dançar, ah, 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 ah Ah, 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 ah E te vejo que o vaqueiro gosta Eu tô pra dançar Obrigado.